Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube Caia Sound, a brutalidade, o som com o nome e sobrenome Está na hora de pegar garoto e dar-lhe uma tese nela, bandidas 5 da manhã, um dia amanhecer, na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro, já tá tudo rodando, eu dou pra lá E as três? Procurando área pra ligar, é chafinho Mesmo sabendo que não vai atender, eu dou na vaguejada, mas com a mente nela Alô, meu culpado é o freio As duas, o Moreno e a Loura Chorei, na vaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei E aí? Saudade da minha morena Chorei, na vaguejada eu chorei Quando tocou um... Alô, primos! Chorei, 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 chorei Saudade... Tamo junto, porra! Alô, siga, forró! Toda a minha tropa! Vídeos... Tamo junto, simpsos! Muito obrigado a todos! Obrigado! Que sempre acreditaram no trabalho dele! O doido chegou! Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo coro... Narciso do Caeté! Um litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando... Vai, bebê, vai! Agora! Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não... Apaixonar hoje, né? Eu tô na vaguejada, mas com a mente nela Ela falou que não pode, não! Baqueiro pra sofrer... Amou o bandido! Chorei, na vaguejada... Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei... Um pra lá e um pra cá! Chorei... Saudade da minha morena, chorei... Na vaguejada eu chorei... Quando tocou a nossa música, lembrei... Chorei... Se você não foi sofrível, coloque o capacete! Gaia Saúde! Galã! Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Bora, Vetrox e Arraial, bora! Tem a pergunta, será que... Galã! Vamos levar o Vetrox, bora! Bora, Anderson, bora! Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incomplê... Ele falou que ele adora esses 0800! Vai, maluquinho! Nonato tá de fuga também, é? O doido! Vai, maluquinho! O incrível Gaia Saúde! Galã! Já! Vai ser amor mesmo não sendo... Não tem? Idadeira... Pois é! DJ Maluquinho! Gaia Saúde! Bora dançar, bora dançar! Tô ligando só com dois por cento e com noventa e oito por cento, a chance de um não, não... Vai amanhecer! Trio das bandidas, vamos descer direto lá pro Raial, filha! Já soquei a parte... Tem coragem? Uma par de vezes tem gente... Tá com medo de giz, né? Tanto que sou sem noção, talvez tenham razão... Bora! E aí? E aí? Palanço! Tá sendo chato atrapalhando... O Natamo de Margas! Vai na cena comigo! De Santa Luzia! Aonde é o doido? Aqui! Lá no de cá é só saudar... Alô, meu Gaia Saúde! Bota pra moer! O que é que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar... Caso essa ligação cair... E o seu coração acelerar... Você sabe onde me encontrar... Depois que a bateria acabou... Sucesso de zero! A guitarra... Hoje eu dei a marra... E quer saber por que te bloqueei... Não foi pra chamar sua atenção... É que o meu coração ainda tem vestido... É só daí dois de margem... Ficou lembranças boas na memória... Você foi importante demais na minha vida... E aí? Não quero te odiar vendo suas novas... Anderson da Malu! Ainda não te superei... E virtualmente eu te bloqueei... E aí amor? Fala! Sou imaturo demais pra sobreviver... Me bloqueia pra eu não te ver... Me bloqueia pra eu não te ver... Sou imaturo demais pra seguir você... Me bloqueia pra eu não te ver... Me bloqueia pra eu não te ver... E o DJ Maluquinho... Toca, 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 toca... DJ Doilão! Olha nós aí... Corações magoados... Sofrendo outra vez... Renascinho! Do Sabão Zebu! Agora somos seis... E quem vai entender, bebê? E quem vai se render... Em nome desse amor... E aí? E aí? E aí? E fazer de conta que ninguém... Cibson! E nada acabou... Começando... Obrigado família Cibson... O possível é acreditar, viu? Vai Maluquinho! O que já passou... Remédio pra desprezo é cama... Para os corações divididos... Para todo casal que se ama... E amores mal resolvidos... É cura dos apaixonados... Que estão com orgulho ferido... Dormindo em quartos separados... Sofrendo... Bora moleca! Bora moleca! Bora moleca! Bora! 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 Quando você pediu pra terminar... Gueta! Quase que eu falei até que enfim... Bete dedo no olho pra chorar... E por dentro querendo... Petroxi! Aí foi o suficiente pra inventar... Que eu sofri feito maluco por você... É hora que o cara que tá solteiro fala assim... Há um briquito! A verdade é que eu não quis te atender... A melhor sensação que eu já senti... Foi ver que nem doeu e eu te esqueci... Vai Maluquinho! Eu tô bebida porque eu tô feliz... Eu tô feliz porque acabou nós dois... E aproveitando que eu tô solteiro... Eu vou beijar primeiro... Deixa eu machucar então! Nenhuma carta pra lembrar... E nenhum anjo pra me ajudar... As três! Bandida, vai! Agora! Será que já me esqueceu? Fala pra ela! Eu não sei... Eu preciso... Só saber... Mix! Cuidado com o Donato! Quantas vezes eu falei... Pra que você não me iludisse assim... Me deixou sempre a sonhar... Fale agora, por favor... Fale agora... Eu falei que eu vou dar uma sequência do Carabal pra ti... Daquele jeito! O trio das bandidas vai amanhecendo essa porra hoje, mano! Desde o princípio... Desde o princípio... Quando com você sonhei... É assim, né? Desde o meu... Desde o meu... Desde o meu... Entendi... Soube que buscava... Mais de mim... Por muito tempo me esperou... Então cheguei... Soube que me amava... Entendi... Entendi... E já não podia... Resistir... E com um beijo e com o amor... Te entreguei meu coração... Me apaixonei... Manda M. Trio! 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 E dança, e dança e vai! Com mais um das pão e vem você e um dor Meu coração, e aí? Tempestade de desejos Fecho de chuva O baixinho, o bolo sombendo Sachino a banhão, vai embora o cara, viu? Como o vento sopra o mar Sinto tocar das tuas mãos Deslizando meu corpo Sentindo o fogo da paixão E aí, bebê? Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor é lindo como a lua Amanhã quem saberá Se desistir é amor Chega a arrepia, né, mano? Ninguém sabe, amor É verdade, só stop agora, só stop! Ninguém sabe o que o amor Ela nos reserva Foda, né? Valeu, valeu, Marlinho Que é tão grande que não cabe no meu Vamos à Treti Manhã! Alã do açougue! Fala pra Transbandida que mais tarde vai ser assim, ó Quando você Vai perceber Quando? Quando a gente ama alguém Detalhe, elas disseram que não acreditam no amor, mas faz tempo Vai no golpe, vai! Você não deu valor Pra esse alguém Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar E as Transbandidas Partiu daqui a pouco Arraial do Caetê Oren Furando, pai! Por esse alguém Vai! Olha que é a tua tese Olha que é a tua tese Vai dos Amigos Chivas! Vigi maluquinho, Vigi, Vigi maluquinho! Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Longa estrada E agora? E tudo o que eu recebi de você Foi tanto a tua Cara dela Nunca é do Carabal Não Ninguém havia sido tão Agora quer pagar de Santinha, né, Morena? Pra mim Pra mim É? É? E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Gaia Sound Que você não me amou O incrível Gaia Sound E tudo o que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Vigi maluquinho Vigi maluquinho Põe na máquina Vou misturar essa parada E a Landa Song Toca na Fiorinha, não é? Cadê o Anderson? Só faltou o gerente rir Vai maluquinho Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto Vigi maluquinho É frio das bandidas É assim, bebê? Precisamos conversar Sobre amor Se ele ainda rir Ou se apagou Se é realidade Deixamos de fazer Coisas pequenas Como manda flores Ou poemas Coisas que alegram Te vai até de manhã Aqui pra você, cheirão O dia a dia conseguiu Gaia Sound O lugar de carinho Os brigas Foi que restou E o maluquinho Torqueno Mesmo se precisarmos De um divã Vamos acreditar É um novo amante É uma dessas Talha talagada, né? Talagada, né? E o quê? Já pensou nós agora Lá no labirinto Rock doido, né? Te amo Não tem Não aceito Te ver Ele nem de Santiago Acharei Que o nosso amor Chega a esse fim Quando você chega numa festa E ouve o som do rubi Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Tocando pra mim Pra ti O corpo todo estremece Com vontade de dançar E a moçada E a moçada A moçada no salão Até parece que vai voar Com o som do rubi Com o som do rubi E a mando açougue E a moçada no salão 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 É nós dois até acabar Embora, bora, bora Embora, bora, bora O beijinho maluquinho O beijinho maluquinho Eu falei pra gente Detonar, senhor Vai endoidar, vai endoidar tudo Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você ficou Alô, Faviera Sábado, nove de setembro Prepara Aniversário do Faviera Antônio de Assis Aguardem O bagulho vai endoidar É? Vai ser abração? Você nem sequer pensou em Você nem sequer pensou em nós Você foi um egoísta sim Você só me deixou em si Se eu perco todas é porque Não tenho dinheiro Eu sou um paputinho E não é da conta De ninguém Garçom Traz mais um copo E é aqui pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Eu vou beber Um dia e meio Se eu cair aqui no teu bar Por favor Me deixe no chão Eu sou um profissional Paputinho De carteira na mão Vem garçom Ô garçom Mais uma cerveja Vamos nessa vira tudo De jeito doido Vai, 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 vai Eu falei Endoida, endoida, endoida Embora, bora Embora, maluquinho Embora, maluquinho E aí Banda, baixa Só quem vai amanhecer nessa parada aí Bota a mão pra cima E bate na palma da mão Já, 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 já O incrível Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh, baby Oh, baby É o meu E amor Juro Só no bregaço agora, negão Te amo demais Ah, que vontade de tá no labirinto É tudo pra mim Lá do nega-fogo não, né É tudo pra mim Bora marcar uma cesta lá, bora Bora Bora, bora Bora É tudo pra mim Eu trouxe o maluquinho Eu falei pra endoida tudo É, negão Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Vai, maluquinho O seu coração Alô, Simpson Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem Pega, ladrão Alô, Anderson Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vou roubar Teu coração Eu quero a você Educado e em seguida Condenado Eu sou ladrão Minha felicidade Eu sou ladrão E no teu corpo de donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia Do presídio do amor Eu não quero a liberdade não Eu sou ladrão, minha voz Pois não vivo sem você Cadê o Anderson do depósito, meu filha? Está cansada de saber Que eu te amo Gaia Saúde Eu falei pra indoida, pra indoida, pra indoida Passeando no oriente Uma gatinha eu conhecia Eu procurava um grande amor Veja onde eu me meti Ela veio do Talibã Era filha do Pilab Eu adorava um bimbom Eu só queria um ajate Vamos lá atingir, maluquinho Acelera, acelera, acelera Mais um pouquinho Vai, vai Cipso Não Não me ligue Comilha assim, vocês vão amanecer assim, ó Me deixa que a dor vai passar Alucinados E o meu amor porra Alucinados no vai da mod e no rock Vai, maluquinho Foi bom Tudo que passou Que pena, amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós Olha só, Ginho, daqui a pouco Liginho, maluquinho Lá no Arraial do Caeté Aniversário do Rogerinho do Arraial Prepara Mais de 40 Sons do motivo lá, filho Bora, Betroxi Vai, maluquinho Sagrado Rock zero e do centro Paixão da galera Sem coragem Ei Vou amar você E te ter de novo Banda Os Brothers Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo que passou Digi maluquinho Bora, bora Digi doido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só quem vai amanhecer Caia Saúde Me abrace E a família Pressão Não diga que é o fim Obrigado família Pressão Amigo meu Peço fim Toda a trova Não tenta o carro Vai até de manhã Família Pressão Alô, Pressão Eu falei Pressão Quantas vezes me entreguei a oito braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lendo mais de você Abre coração Isso é sato, né amor? Isso é sato Alô, Sibson Como é que é, Sibson? Joelho de peço Chamo por teu nome E agora? Não vai, não vai Jamais Nunatinho O doido dá na área Pra tocar Nunatou E Nunatou Vai, vai, vai Nunatinho sai da frente Vai, Maliquinho Alô, Petro Aureno Foi sal já tudo Porque você Acabou tudo já Mexeu com meu coração Meio do povo Pega lá a batata 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 Pega a batata Lá com seu pé Pilar Meu amor Por que você fez assim? Me enganou Me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar E quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você Me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor E ser feliz Muito feliz Tu Nunca amor Nunca amor Nunca amor Ninguém não Eu falei pra botar pra apaixonar! Música Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando de amor Eu ia pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu pão Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Não sei o que conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Fábio Mix CDs do Pará